Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, já foi anunciado o Update 10 do Forza Motorsport. A atualização 10 será dividida em duas fases. O primeiro download vai ser disponível hoje mesmo. Quando você for abrir o jogo, já vai estar disponível o primeiro download desse Update 10, que vai incluir novos carros, conteúdos de evento, pequenas melhorias no circuito de Catalunha e de Hockenheim. A gente vai ter um novo kit de aerofólio, que vai estar disponível para 18 carros. Eu, sinceramente, acho esse aerofólio feio demais. Ele está disponível no Forza Horizon 5 e a gente vai ter também melhorias na interface do replay. Não foi dito quando que a gente vai ter a segunda parte desse Update 10, mas vão ser correções e melhorias para o jogo, incluindo melhoria no radar de proximidade. Para quem joga no PC assim como eu, a gente vai poder desabilitar o TAA e a gente vai ter um estimador de VRAM atualizado. Para quem gosta de usar a câmera de capô, cockpit, para-choque, a gente vai ter um novo radar de proximidade, que vai te ajudar a identificar carros em seus pontos cegos. Para mim não é tão interessante porque eu gosto de jogar na câmera externa, né? Todo mundo aí que conhece bem o modo competitivo do Forza Motorsport sabe que ele é um jogo mais para quem gosta de jogar na câmera externa. Mas esse novo radar de proximidade para quem gosta de jogar na câmera interna, na câmera do capô ou cockpit, vai ajudar demais. Comenta aí em qual câmera você gosta mais de jogar o Forza Motorsport, se você joga no volante também. Para quem gosta de jogar nessa câmera que eu jogo, eu já trouxe um vídeo de configuração de câmera. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva, porque na descrição do vídeo tem um link de uma playlist com várias dicas do Forza Motorsport. Temos dicas de assistência, como baixar tonagem, como copiar peças, dicas de treinamento e muito mais. Para quem gosta de salvar os replays, a gente vai ter uma nova atualização que incluirá melhorias e novidades também no modo replay. A gente vai ter a lista de jogadores no canto e você vai ter um ícone de um olho, onde você pode selecionar qualquer jogador que você está vendo no modo replay. Vamos ter também um novo mapa de pista, opções de visualização no HUD. E para quem gosta de navegar utilizando o mouse e teclado, a gente vai ter melhorias também. E o Forza prometeu que uma nova atualização de replay virá em breve. Adicionando posições de carros, dados atualizados, novas dinâmicas, lista de pilotos, um novo contador de voltas e novos tipos de câmeras. Isso é muito bom até para quem gosta de treinar no modo rivais e fazer análise de jogadores para tentar fazer a mesma volta. Se você não sabe nada sobre isso, tem a lista de dicas na descrição, onde eu mostro como você faz para fazer uma análise de jogadores para você treinar. O modo replay em tempo real, eu acredito que só vai estar disponível depois que eles resolverem o modo replay normal e deixar tudo certinho. Aí sim a gente vai ter aquele modo replay em tempo real, onde o pessoal gosta de fazer campeonatos. E aí sim eu acredito que vai começar os campeonatos do Forza Motorsport. Por enquanto a gente só tem eventos de modo rivais. Para quem joga no PC, depois você dá uma olhada lá no estimador de VRAM. Agora ele vai estar mais preciso para você saber quanto que o jogo está consumindo de sua VRAM. Eu vou até fazer uns testes de desempenho depois que eu baixar esse update. Mas eu vou esperar baixar ele completo, porque a parte onde a gente vai ter as correções também vai vir na segunda parte desse update. E como muitos jogadores estavam solicitando, finalmente agora há uma opção para você desativar o TAA completamente do seu PC. Essa opção é para jogadores que preferem usar sua própria forma de anti-alise no nível do drive. Eu quero testar isso aqui também. Em termos de correções de erros, nessa primeira parte que eu achei mais interessante foi a questão de correções de turno por base do FPS. Como a gente tem uma variação de FPS enorme no jogo, tanto o pessoal que joga nos consoles e até a galera que joga no PC. Estava tendo uma certa variação no turno. Então a comunidade identificou esse problema, falou para os desenvolvedores e eles corrigiram esse probleminha aí. Que é muito comum no Forza Horizon, né? Que às vezes o jogador está jogando e está naquela chuva e para outros jogadores está no seco. Quem nunca jogou Horizon aí com um amigo que ele estava correndo na corrida estava à noite e para outro cara estava de dia. Mas no Forza Motorsport não chegou a esse extremo, tá? No circuito de Catalunya e de Hockenheim foi identificado algumas zebras que estavam com a física um pouco excessiva. Algumas placas invisíveis que os jogadores identificaram. Vegetação com baixa resolução. Esses problemas aí vão ser solucionados nesse update. Vamos ter correções no modo de design, onde alguns jogadores têm problemas de travamento na hora que muda alguma guia muito rápido. Tem problemas que alguns jogadores estão tendo aí na hora que a corrida termina no modo online e o pessoal já é desconectado. Foi corrigido um problema que eu estava tendo, que do nada o RPM do carro subia, do nada mesmo. Corrigido alguns problemas de balanço da câmera. Corrigido um problema que às vezes o jogador vai selecionar algum carro no multiplayer e simplesmente o jogo fecha. Eu espero que corrijam aquele problema também, que na hora que a gente sai do multiplayer o jogo simplesmente trava e a gente tem que esperar ele voltar. O Forza Motorsport está trazendo mais uma opção de aerofólio que não é licenciado dele, tá? Não é do Forza Motorsport, é da Big Country Labs, que equipa alguns carros JDM e alguns modelos alemães aí, como a BMW M397. Esse aerofólio está disponível no Forza Horizon e eu acho esse aerofólio feio demais, cara. Mas nos carros JDM até que fica legalzinho. Eu esperava que o Forza trouxesse aí pra gente mais uma opção de aerofólio deles mesmo, né? Mas por enquanto a gente não tem. Esse tipo de aerofólio é pra quem gosta de deixar o carro bem exótico mesmo, estilo aqueles japoneses que deixam a cambagem mega negativa. É pra debochar legal. Se você quer colocar numa Ferrari um aerofólio desse, meu irmão, ainda bem que eles disponibilizaram só pros modelos que a galera JDM gosta de mexer. Pra quem gosta de fazer o modo campanha, o Forza Motorsport vai trazer um tema de rivalidade de fabricantes. Onde a gente vai ter o tema de rivais do Rally, os carros de Grand Prix, os supercarros híbridos e o Endurance Legends. Completando esses desafios, a gente vai poder pegar uma Mercedes-Benz AMG CLK GTR, que é um carro que já é presente no Forza Motorsport das antigas. É um carro reciclado, né? Por enquanto eu não vou fazer até eles diminuírem a quantidade de eventos que a gente tem que fazer pra pegar esses carros. Eu acho que é demais pra pegar pouco carro. Se você, assim como eu, gosta de correr no modo online do Forza Motorsport, na categoria Multijogador em Destaque, que tem a categoria GT e as outras classes lá, que são 100 peças e apenas configuração de tonagem, na categoria GT ela vai ser dividida em duas categorias, tá? A gente vai ter a GT2 e a GT3 separadas. Essas alterações só vai afetar apenas como esses carros são agrupados para o evento de Multijogador em Destaque. A classificação de divisão subjacente para todos esses carros continuará sendo Forza GT. Só vai ser nesse update que a gente vai ter essa separação de GT3 e GT2, principalmente porque a gente não tem grandes quantidades de carros dessas duas categorias no momento. Mas os desenvolvedores pretendem melhorar ainda mais a experiência de Multijogador e alterar essas categorias com base no feedback da comunidade. Eu acredito que a gente vai ter uma grande mudança só quando a gente tiver uma boa quantidade de cada uma das categorias. E no modo rivais, a gente tem aquele evento da Lamborghini Huracan pra você ganhar um traje personalizado, tá? E a gente vai ter o traje da Mobile pra quem fizer o modo rivais de Maple Valley. É só fazer um tempo melhor do que 1.57, mano. É muito easy, tá? Até com a assistência ligada dá pra fazer. Pra quem gosta de colecionar os trajes, né? Eu prefiro muito mais esses trajes personalizados do que o do Forza, que é tudo fictício. Então, dá uma olhadinha lá no modo rivais em destaque, que tem o evento da Lamborghini Huracan. Agora eu esqueci qual que era a marca do traje lá. Eu acho que não é Mobile, não. É outra marca aí. E a gente tem esse novo pra você pegar o traje da Mobile One. Vai ter eventos de rivais da Logitech também, né? Que vai dar premiações aí pros jogadores que gostam de ficar no modo rivais 8 horas por dia. Se você é um deles, corre lá que vai ter eventos da Logitech e a McLaren novamente. Se você chegou até aqui, vou te dar uma má notícia. Infelizmente, nesse update, a gente não viu o pessoal do Forza falar em um novo circuito. Tô chateado. Os desenvolvedores disseram que a próxima pista só vai estar disponível no update 11. Pelo menos o jogo tá melhorando. Mas, mano, eu crio uma pista todo mês, mas parece que é muito difícil, porque eles trazem as pistas com todos os turnos e é muito bonito, né? Mas, infelizmente, vamos ter que esperar no update 11. Aproveita aí e já dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Aproveita aí e já dá uma olhada na lista de dicas.